Cotoplay, o bravo dos paradões É o Jason da vida, o monstro dos paradões Novinha cheirosa toda, tatuada, chapada de whisky Logona de bala, baby, pede com carinho Ta ligado que o dom vai, 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 vai Ali somos CDs Babem, 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 babem Babem, babem, babem Hortifruti, belém e frutas, o melhor que tá tendo Oficina, vitrine e autoget, você é de verdade Vem com Jason, o monstro dos maridões É o Jason da Vida, o monstro dos maridões Novinha cheirosa, toda tatuada Boada chapada de uísque, logona de bala Baby, pede com carinho, tá ligado que eu dou Vai, 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 jogando popô 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 Alô meu parceiro Danilo Radiola Tamo junto É o Jason da Vida, o monstro dos maridões É o Jason da Vida, o monstro dos maridões É o Jason da Vida, o monstro dos maridões E esse solinho vai ficar na sua mente Ela gosta do preto, malvadão Cara do enquadro, de copô na mão Ela gosta do preto, malvadão Cara do enquadro, de copô na mão O novinha sapequinha vai brotar um maridão Quando escuta esse solinho, bate com o bumbum no chão Bate, 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 o bumbum dela bate Bate, 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 bate Bate, 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 Ela gosta do preso, malvadão Cara do inquaro, que copou na mão O novinho, a sapequinha, vai brotar um paredão Quando escuta esse tolinho, bate com o bumbum no chão Bate, 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 o bumbum dela bate Bate, 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 o bumbum dela bate Bate, 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 bate Vai, 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 bate, 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 bate O bumbum dela bate, 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 bate O bumbum dela bate Bate, 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 bate O bumbum dela bate Alô meu parceiro, Kleber Bambam Essa é nossa, tamo junto É o Jason, bebê O monstro dos paredões Eu me amarro no motouber Os cria passa de moto, na garupa vai jogando Vai, acelerando amor, acelerando Cara de bandido mau, na garupa vai sentando Vai, acelerando amor, acelerando Vai, acelerando amor, acelerando Tuto passando na quebrada, de motoca no sigilo A bandida na garupa, GPS tem destino Ela sai da faculdade, procurando o perigo Eu sou o motouber, que maceta no sigilo Eu me amarro no motouber Os cria passa de moto, na garupa vai jogando Vai, acelerando amor, acelerando Cara de bandido mau, na garupa vai sentando Vai, acelerando amor, acelerando Os cria passa de moto, na garupa vai jogando Vai, acelerando amor, acelerando Cara de bandido mau, na garupa vai sentando Vai, acelerando amor, acelerando Bora meu parceiro Marquinho, MK Barro Vem com Jason, o monstro dos paredões Tuto passando na quebrada, de motoca no sigilo A bandida na garupa, GPS tem destino Ela sai da faculdade, procurando o perigo Eu sou o motouber, que maceta no sigilo Eu me amarro no motouber Os cria passa de moto, na garupa vai jogando Vai, acelerando amor, acelerando Cara de bandido mau, na garupa vai sentando Vai, acelerando amor, acelerando Os cria passa de moto, na garupa vai jogando Vai, acelerando amor, acelerando Cara de bandido mau, na garupa vai sentando Vai, acelerando amor, acelerando Betinho céu, o melhor que tá tendo Tamo junto, Larri Multimarcas, é nóis Por você eu me tornei Um cara fiel Tô até imaginando Nossa lua de mel No meu quarto eu vou fazer um lovezinho diferente É só vá, 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 vá E pega daqui Deixa o lagado no seu quarto, lá na maço, só ouvindo o som Vou falar pra você quando eu gosto, eu demonstro, te mostro o meu dom Vou deixar o meu vindo, eu tô a esquecer, vou te envolver, até não aguentar Vou dançando devagar, te pedindo pra botar Porque eu gosto assim De sentir Vou em cima de mim Danço assim Danço assim Vem com o DJ Uma boa chapa dos paridões Mais uma para tocar em todos os paridões Tô Alisando CDS Alisando CDS E o cara fiel Tô até imaginando Nossa lua de mel No meu quarto eu vou fazer um lovezinho diferente É só vá, vá, vá Vá, vá Me pegar daqui O calor tá subindo Tu só me beijou e tu não sai da minha mente Quero fazer contigo Yeah Tô Deixa o meu vindo no seu quarto Não amasso Só ouvindo o som Vou falar pra você quando eu gosto, eu demonstro, te mostro o meu dom Vou deixar o meu vindo, eu tô a esquecer, vou te envolver, até não aguentar Vou dançando devagar, te pedindo pra botar Porque eu gosto assim De sentir Tu acima de mim Danço assim Mas eu gosto assim Eu te quero mais Eu só quero te sentir Tá pedindo mais Mas eu gosto assim Não me esqueça mais Pra você danço assim Baby Mas eu gosto assim Assim